Amém Quem ama Jesus diz uma glória a Deus bem alto! Aplausos para vocês primeiro Bem-vindo, senhor governador E também, olha, está aí, aplauda por favor Estamos então diante do festival, o Feste Gabela Vemos assim o momento, o início Temos aí a sua grande responsabilidade Por estar aqui conosco, louvar e adorar ao nosso Deus E eu também quero pedir por estar aqui conosco Para aquele que está em cabeçada aqui Este movimento todo, o senhor administrador Darça Afonso, aplausos para ele Ela está, sim, senhora A apresentação da mesa do presídio Onde fez a apresentação do ex-administrador do município Darcy da Costa E este é o momento em que o senhor administrador do município do Ambuim Da cidade da Gabela Está então a declarar algumas palavras de circunstância Se fosse nem palavras de abertura A quem também podemos dizer Deus abençoe, rica e poderosa Este é o momento então em que a banda E então também são histórias E outros músicos já passaram Temos aí, dragacampos, festeiro Temos aí, irmão Julião Vim, Vá Irmão, Ismael, Júnior Irmão, Pedro Jai E tanto conto estivemos aí Louvando e me agradecendo O nome do grande e eu sou O Deus de Abraão Do Peisado E do Chaco Vamos cantar E tem que cantar Como cantar No município Do Ambuim Do Sérgio de Gabela E não só E Émos esse momento então Aqui Nós agradecemos também por este Perfeito Alto Portanto Um momento tão bom Eles cantam tão bonitos E agradecemos o novo Também Estão louvando Descendo o nome Do grande e eu sou A banda Agradecendo A Gabela Agradecendo a Deus O Todo Poderoso Pela nossa cidade maravilhosa Pela nossa cidade Pela nossa cidade Boa, boa Aplausos para o irmão Que está a levar meu microfone Esqueceu que eu estava atrás dele Olha Receberei caroa Mais alto Para ela entrar Receberei caroa Receberei caroa Mais alto Mais alto Mais alto Mais alto Mais alto Mais alto Aham Meus irmãos Só um minuto Stop e para tudo Não somente músicos Temos no festival Também temos aqui O jornalista Luiz Ora viva Boa noite Boa noite Boa noite Gabela Ok Obrigado Nós estamos diante do programa Quinta do Refrigério Estamos felizes por recebê-lo Cá no nosso município E desejamos as boas vindas Muito obrigado Quinta do Refrigério Um projeto bom Um projeto que vem Também para maximizar a música gospel Aqui em Kwanza Sul Propriamente na Gabela E aproveito desde já A mandar um abraço especial A equipa toda Porque é um projeto que Desde o início Eu aplaudi E incentivei Não é A vocês a não pararem Por isso que para mim É bastante satisfatório Estar aqui hoje E falando da satisfação Qual é a sua satisfação Em fazer parte do festival Da cidade da Gabela É um momento único E me sinto ainda mais Redosejado Por saber que A administração Na celebração da cidade Pensou na música gospel É bom Porque serão momentos bons De louvores e adoração também E isso de certo modo Vai atrair para a cidade E a província Coisas boas Porque de Deus E sobre Deus Que nós estaremos aqui Nesta noite E já aproveitando Qual é a mensagem Que deixas para a população Da Gabela E não só Olha Não sei se estamos em direto Ou não Não estamos Pronto O povo da Gabela Não parem de fazer música gospel Os irmãos Os irmãos devem consumir O 72º aniversário E hoje temos o privilégio De ter um festival Em que tenha um show gospel Onde o pastor O pastor Grécio Zola No caso É o nosso convidado especial A quem desejamos As boas vindas Muito obrigado Ok E pastor Qual é a sua perspectiva Trazes para o povo do Mambuim A mensagem que eu deixo É Os tempos São completamente maus Mas o Deus Que servimos Continua sendo o mesmo Então A nossa fé A nossa esperança Continua nele E não nos deixamos levar Para qualquer tipo de festa Amém 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 Vivemos na certeza De que Será benéfico para nós E qual é a sua satisfação Em fazer parte do festival No caso do Festival de Gabela Bom Eu sinto-me completamente honrado Em fazer Somos muitos músicos Em Noanda E fazer parte Do elenco Que foi selecionado Para estar aqui Então É só graça De Deus Então Sinto-me completamente honrado É voltar a estar aqui Nessa cidade Para poder celebrar O nome do Senhor Amém Amém E pastor Em uma forma honrosa Gostaria que o pastor Olhasse para a câmera E nos deixasse assim Um cheirinho De um louvor Que o pastor Poderá apresentar Lá no Pabllo Hoje é o meu dia Dia de milagres Hoje é o meu dia Hoje é o meu dia Hoje é o meu dia Pai senhor irmão Nonas Pai senhor irmão Graças a Deus Eu sou Del Costa E estamos diante do programa Quinta de Refrigênio E hoje estamos aqui A celebrar O 62º aniversário Do município Do Ambuim Cidade da Gabela Seja bem vindo Obrigado Obrigado Lúcia Sim sim E qual é a expectativa Do irmão Nonas Diante do nosso festival Bem graças a Deus Eu digo graças a Deus Ao administrador E também agradecer O irmão Ivo Adelino O povo em geral O povo espero O irmão Nonas Que eles conheceram Muito agressivo Muito abençoado Fome bem recebido Amém 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 E nós estamos felizes Pela sua presença E gostaríamos que nos deixasse Um cheirinho bem rápido De um louvor Que o irmão Nonas Estará a brilhantar Lá no Nupango Isso de cantar Que já nós conhecemos E já está bom E já está bom Pai de senhores Pai de senhores Pai de senhores Pai de senhores Meu querido Como é que estamos? Nós estamos bem Graças a Deus Seja bem vindo Ao festival Da cidade da Gabela O 62º aniversário Do nosso município Muito obrigado Muito obrigado Estamos diante Do programa Quinta dos Refrigeros E seja bem vindo Ao nosso programa E gostaríamos de fazer Algumas perguntas A respeito do nosso festival Qual é a sua expectativa Para o dia de hoje? Bem, na verdade Nós cá estamos Vindo da província Do Kwanza Sur Recebemos o convite Para virmos Na nossa província Do Kwanza Sur Aqui no município Do Lombo Inga Bela E para Comemorar Para festejarmos A festa de Gabela É muito bom Muito bom Amém E que mensagem Que mensagem Trazes para o povo da Gabela Na verdade A mensagem Que eu trago Para o povo da Gabela Falo com o povo da Gabela Que Deus abençoe Enrique poderosamente Para dizer com que Eu sou mesmo daqui Da província do Kwanza Sur Noé E conforme que dizia Dizem que o filho Prótico Volta a casa Então Já estamos Para festejarmos E alegrar também Com o nosso povo Noé Que nós conhecemos Amém Amém E desse jeito Eu poderia lhe receber Como se fosse pai Seja bem-vindo A nossa casa Obrigado E antes de ir para o papo Gostaríamos que deixaste Um cheirinho bem rápido A fronte da sua câmera Amém Graças a Deus Daqui a pouco Vamos já cantar A música Colongolo Não é que o povo já conhece Amém Daqui a pouco Amém Amém Muito obrigado Deus abençoe Amém Pai, senhor e irmão Simba, rebote Pai, senhor Estamos diante do programa Quinta de Refrigero Desejamos boas-vindas Ao nosso festival Do município do Ambuí Da cidade da Gabela Obrigado, obrigado Que mensagem trazes Para o povo do Ambuí? Mensagem de paz De incentivo Mensagem de restauração Mensagem de alegria E qual é a sua satisfação De saber que faz parte Dos músicos convidados Para o nosso festival Muito grande Porque De uma certa forma Devemos abençoar O município da Gabela E creio que Deus será glorificado hoje Amém Amém Ficamos felizes Pela presença Do músico Simba, rebote E estamos felizes E esperamos Da boa música No palco E gostaríamos assim Que em poucos segundos Desse só um cheirinho De alguma coisa Que o irmão Estará apresentando aí Obrigado, obrigado E agora estamos com o nosso evangelista Estamos no programa Quinta do Refrigero E desde já Queremos desejá-lo Seja bem-vindo Ao nosso festival No nosso município Ambuí Cidade da Gabela Muito obrigado Eu é que Acho que Dentre todos Estão aqui Eu sou mais feliz E tenho como dizer Ser escolhido Ser copidado Isso aqui Não é sorte Mas é graça Eu tenho essa graça Fazer pásco Segundo a festa Da nossa cidade Da Gabela Amém, amém E para evangelista Que mensagem Trazes para o povo da Gabela Bom, a mensagem Que eu trago aqui É que É melhor nos preparar Porque é Precisamos marchar E quem marcha Deve sair Em direção De ele vai A nossa marcha Em direção Ao canal judicial E vamos Marchar Como Deus gosta E como todo mundo Quer marchar Então É melhor nos preparar Porque daqui a pouco Vamos marchar Para o canal Amém E quais são As expectativas Que o Pai Evangelista Tem a respeito Do nosso povo Que estão aí No caso esperando Tão expectante É o Pai Subir para o palco Para poder Abrilhantar Com seus grandes lavores Bom, na verdade A expectativa É grande Muito grande E porque Não tem como Não ser grande Porque Tudo que é de Deus É bom E eu Digo que Temos Muito Repertório E daqui a pouco Vamos Já Começar E espero Que o povo Também receba Com muito Grave Eu creio Que receberão Pois O Pai É aquele Que canta E encanta Para Angola Inteira E não Só Então Não tem Pumo E em um trecho Assim Em poucos segundos Pai Por favor Olha só para a câmera E nos deixa Assim Um louvor Que nos deixa Com aquela Sede De poder estar ali Para poder Alguém Eu preciso orar E perdoar Para removerei A montanha Oh mamã Eu preciso orar E perdoar Jesus Oh Sei Se Se Desde Eu sei Defender Por Não Obrigado A senhora da silência, a senhora do administrador, e a senhora da coxa, muito obrigado por esse momento, e conceda a nós. E a todos que estão aqui presentes, muito obrigado. Que Deus abençoe, rica e poderosa mente. É uma bênção. Boa, gente. Aleluia! Vamos se aproximar de um lugar. Aleluia! Tchau, 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 tchau. Boa! Boa, gente. Boa, gente. Boa, gente. Boa, gente. É o que? É bênção. É bênção. Me alegrei. Quando eu beijos e saíram. Vamos para a casa de quem? O Senhor. Eu toquei. E o pé. Meus irmãos. Adorar. E o bem disse. Mas que alegria. Que alegria! E o bem, obrigado. Meus irmãos. Porque o Senhor. Este é o que? É uma bênção. É uma bênção. Se sair aqui. Adorar. O Senhor. É uma bênção. Eu vou deixar o Senhor. Estar aqui. Adorar. Olha no teu irmão. E me fala. Jesus te ama. Me ama. Olha no teu irmão. E me fala. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Pega o teu irmão, vindo e fora, caça o Senhor Pega o teu irmão, vindo e fora, caça o Senhor Pega o teu irmão, esta doença não é tua, esta pobreza não é tua, esta doença não é tua Em nome de Jesus, sai! Aleluia! Banda, let's go! 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 É uma luta bem grande É uma luta bem grande Jesus, é uma luta bem grande Pra rir no céu, eu preciso combater Ele é uma luta bem grande Pra rir no céu, eu preciso combater Não para ter É uma luta bem grande É um evangelho É um luta bem grande É uma luta bem grande Amém. 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 Amém.